Aleluia 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 Amiracumbá, Amiracumbá, Moriroso no mará, Deço eu, Saúl do Filho, E o Espírito, No Vizgui, Viva Záriti, Vesce, Vesce, Saúl a Fê, Vizinha, No Vizade, Aleluia, Nítate, 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 Yesúe, Aleluia, Nítate, Nítate, Vesce, 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 Nítate, Sulemo Kani, Aleluia, Nítate, Nítate, Yesúe, E agora? E agora? E agora? E agora? Amigo é, não precisar de Yahweh Não precisar de Yahweh, não precisar de Yahweh Não precisar de Yahweh Não precisar de Yahweh, não precisar de Yahweh Amigo é, não precisar de Yahweh Não precisar de Yahweh, não precisar de Yahweh Amém. 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 Fizarei E serei fo帶 a hailmação E galenoso E serei fo帶 a hailmação E vizio e valhão E guilsio e ladenoso Aleluia! 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 O que é isso? O que é isso?